Nos braços da madrugada, Lisboa vejo a currar. Seus olhos d'água salgada, saudades queiram no mar. A voz fresca doanina, ajuda o sol a nascer, e o bailar, e o madarina, ao descer uma colina, sabe o gosto de viver. Onde é que o sol tem mais bela claridade? É em Lisboa, é em Lisboa. Onde é que a noite canta a palavra saudade? É em Lisboa, é em Lisboa. Onde é que o fado tem mais alma e mais verdade? É em Lisboa, é em Lisboa. Não há no mundo cidade como Lisboa, como Lisboa. Canoas dormem pousando, os ramos abracais. E há moços que andam pescando, que as chopas nos arraiais. Lisboa, bela Lisboa. Oh musa, inspiração do cesáreo e de pessoa. Em tuas andas já voa, voas uma canção. Onde é que o sol tem mais bela claridade? É em Lisboa. Onde é que a noite canta a palavra saudade? É em Lisboa. É em Lisboa. Onde é que o fado tem mais alma e mais verdade? É em Lisboa. É em Lisboa. Não há no mundo cidade como Lisboa, como Lisboa. Onde é que o sol tem mais bela claridade? É em Lisboa. É em Lisboa. Onde é que a noite canta a palavra saudade? É em Lisboa. É em Lisboa. Onde é que o fado tem mais alma e mais verdade? É em Lisboa. É em Lisboa. Não há no mundo cidade como Lisboa, como Lisboa. É em 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 Lisboa.